Oi gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a confeiteira Renata e vamos para mais uma aula, onde eu ensino a montar caixas personalizadas para festas temáticas. Nesse arquivo que eu vou deixar para vocês de brinde, todas as linhas retas têm que cortar e todas as linhas pontilhadas têm que vincar para depois dobrar. Então pessoal, se você estiver precisando de alguma lembrancinha para a sua festa, participe aqui do canal, se inscrevendo, deixando seu like e colocando para mim nos comentários desse vídeo qual o tema da sua preferência, que eu farei o possível para fazer um vídeo ensinando a montar a caixinha e deixando disponível o arquivo. Usei o papel fotográfico 180 gramas à prova d'água. Então, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, e se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Todas as informações para fazer o download gratuito do arquivo dessa aula está na descrição desse vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Para colar o aplique na caixinha, eu uso a fita espuma dupla face E aí 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 Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo Fiquem com Deus Beijinho para todos E até os próximos Tchau E aí E aí E aí E aí